Ô Zefzinho, tá aí cara, eu preciso falar com você. É cara, o que que cê quer mano? É eu que te chamo, não você que me chama. Fala, eu não queria mais falar com você porque cê é muito tonto, pelo amor de Deus. É, tão me zoando aí de novo. Cara, eu já até sei velho porque que tão te zoando. É, como você sabe? Mano, cê acha que eu não acompanho as postagens, os comentários? Cara, quer que eu fale ou você fala? Não, fala, vamos ver se cê sabe qual que é, porque se você não souber eu nem vou contar. Cara, pelo amor de Deus velho, o alemão postou a Porsche. Cê teve a coragem de ir lá falar que é um mega carro, mas que o teto de lona não combina? Que o teto de lona não deveria ter? Puts, cara, eu não aguento mais você velho. É, mas como que pode? Um carro de quase 400 mil com teto de lona? Ai cara, ó, quer saber? Eu vou assistir o vídeo porque velho, você é um vexame, tchau. Ué, mas não é lona mesmo, não é lona? Ai cara, tchau, fui velho, chega. 16 de dezembro de 2020 Fala pessoal, século XX no ar, mais uma vez alemão falando e mais uma vez o Will jogando. Mostra lá a máquina, que é uma releitura da máquina de pinball, ainda dá tempo, a última semana dela aí, ó, pro Natal, de repente dá pra você presentear seu marido aí, namorado, amigo, parente, o que for, com a máquina. Mostra lá o Will jogando, meu filho. São mais de 600 jogos, o contato é direto com o Wilson, meu amigo, vai tá na descrição, não é pra perguntar de carro pra ele que ele não sabe. Vai tá na descrição, todo o telefone dele, o Instagram dele, o Wilson, você entra em contato direto que ele vai te passar, são mais de 600 jogos, são quatro tamanhos, é muito legal, tem todas as da Taito aí, e é bem legal, entra em contato com ele. Valor, frete, é tudo com ele, beleza? E hoje, pessoal, quero falar com vocês que é a última semana, né, a outra já é Natal, nós vamos fazer a última gravação de Natal e vai ter uma surpresinha aí pra vocês. Então, em breve, esse Fusca vai estar à venda, ó, tô tudo sujo, que eu tava mexendo, ó, mostra aqui, ó, a situação, tudo rasgar aqui, né, é Mauricinho, que fica engravatadinho atrás de cadeira, sentada, não, minha cadeira érica dominou, eu não acho, viu? Então tá aí, em breve, o Fusquinha, Fuscão, né, que se fala Fusquinha, os caras ficam bravos, o Fusca 1972, com manual, chave cópia, em nota fiscal, do jeito que você gosta, então não tem desculpa. Ah, meu irmão, não vou comprar porque não tem nota fiscal. Volta pra cá. Galera, essa fileira não está à venda, é meus brinquedos, mas eu quero falar hoje uma coisa, porque nós estamos sem carro, não deu tempo, ninguém mais quer trabalhar, o povo ficou tudo parado na pandemia, em vez de voltar com tudo, parou. Você vai no funileiro, não, só o ano que vem, você vai num tapeceiro, só o ano que vem, ainda que eu tenho meu tapeceiro bacana, que tá fazendo um trampo pra mim essa semana. Então, assim, não deu tempo de correr atrás de carro, tive umas mudanças, não foi possível, semana que vem vai ter novidade, que é a última semana. Mas eu quero falar sobre a Porsche, Porsche. Ah, irmão, você não falou que eu trabalhei com carro importado, meu Deus do céu, não trabalhei com carro importado velho, meu bringão. Porsche não é carro, pra mim é nave, não sei pra você. Então, você tem uma Porsche bacana, quer colocar à venda? Nós colocamos sim. Você quer colocar uma Ferrari? Nós colocamos sim. Você quer colocar uma Lamborghini? Nós colocamos sim. Você quer colocar uma nave? Nós colocamos. Agora, você quer colocar uma BMW, uma Mercedes velha? Não dá. Uma BMW, uma Mercedes impecável, KM baixíssimo. E se você segurar a garantia de três meses, a gente coloca. Porque aí o cara me liga e às vezes xinga. É, você não coloca não sei o que. Cara, se quebrar um parafuso de uma BMW antiga, dois mil, dois mil e pouquinho aí, vai sobrar pra mim. Eu não tenho mais saco pra isso. Então, assim, nós colocamos importado, não trabalho com importado, mas depende do importado. Isso aí é óbvio. E acho que também eu posso colocar o que eu acho que é bom pra loja e pro meu cliente. Você não acha? Sobre a Porsche, quero falar o que acontece também, que isso já pra você saber quando quiser deixar um carro consignado aqui na loja. O cara é amigo de um amigo meu, um cara extremamente bacana. Mas colocou no sábado e na segunda, falou que tinha uns anúncios do WebMotos que ele tinha anunciado e tinha umas pessoas pra ver. E foi e levou a Porsche. Então, não tem mais Porsche. Eu não vendi porque não deu nem tempo. Porque um dia também não faço milagre num carro desse valor. Porém, não vai e não acontece isso aqui. Se você deixar teu carro, você tem que deixar no mínimo 30 dias. Esse papo de tava no WebMotos que o cara quer ver, se fosse eu, falaria. Olha, o carro tá lá na loja do Alemão, estava assim anunciada. Porém, eu mandei pra loja dele. Você vai lá e vê lá na loja dele. Não tirar o carro, levar pro cara ver. Depois o cara acaba não ficando e aí quer trazer de volta. Esquece, velhão. Tem contrato, tudo certinho. É 30 dias no mínimo pra ficar o carro consignado. Quer vender seu carro? Entre em contato conosco. Ainda estamos comprando só mais essa semana. O mais impecável possível. O mais top possível. KM baixíssimos. Só de São Paulo. Não pegamos de outros estados. Atenção, atenção, atenção. Não pegamos de outros estados. Porque é impossível viajar, transporte. Parou todo mundo. O transporte não quer mais fazer. Tá tudo muito devagar. Então, tem que ser de São Paulo. Quer deixar consignado? Também envia as fotos. Quer vender? Também envia as fotos. Com preço justo. Não adianta ir no lunático, né? Bom, deixa pra lá. Então, entre em contato e manda suas fotos. Nós estamos localizados, pra quem não sabe, no Auto Shopping Global, Avenida dos Estados, número 8000, loja 1105, Santo André, São Paulo. Nosso telefone da loja. Quer falar no telefone? É na loja. Quer falar comigo? É no WhatsApp. Não atendo. Ligação. Não atendo. Não dá. É impossível. Então, entre em contato 1139-39-0147 e o WhatsApp 119-4701-6455. A partir das 8 da noite, eu estou parando de atender, porque não tem mais condições, cara. Esse negócio não para. É uma hora da manhã, cara, chamando sem noção nenhuma. Duas horas da manhã, pra mim, não tenho mais condições. É muita gente. Eu preciso ter um tempo pra mim e pra minha família. Então, o WhatsApp é até as 8, depois eu não atendo mais, só no outro dia. Eu vejo, não é porque eu estou ali online que eu sou obrigado a atender. Estou online, mas não vou responder. Respondo no outro dia, porque não tem condições. Você começa uma respostinha aqui, outra ali e não para mais o negócio. Quero agradecer todos vocês do YouTube, do Facebook, do Instagram, que compartilham nossos vídeos, que gostam do nosso trabalho, que vêm aqui visitar, que curte de verdade, que entende o propósito da loja, que não é brincadeira, nem continha de fadas, história da carochinha. É uma loja, é o meu trabalho. Então, quem conhece e gosta, sabe que isso faz parte da minha vida. Então, entre em contato. Agradecer todos vocês. Segue a gente aí no Instagram, principalmente, porque é muito rápido. Chega um carro, a gente já posta foto e os clientes já entram em contato. Segue também no Facebook e no YouTube. Você que está vendo aí, se inscreve no canal pra receber novidades e ajudar a gente a crescer no canal. Beleza? Tem mais alguma coisa que precisa falar? Não lembro. Agradeço a alguém, mandar beijar. Não, agradeço a todos vocês que semana que vem que tem a parada, não é? Então, semana que vem. Não, não é semana que vem que nós vamos fazer a parada? Rock and Roll. O cara falou que eu repeti a música de Natal. Faz três anos que nós gravamos uma música de Natal. É, todo Natal você vai pôr, cara. Você tem que eternizar. Porque todo Natal eu vou inventar uma música. Eu vou falar, esse cara é louco, só sabe fazer música de Natal. Logo, logo tem o Rock and Roll. Galera, muito obrigado. Fiquem com Deus com as imagens. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto